E aí pessoal, vamos fazer um jogo? E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Vamos lá pessoal, hoje eu vou decidir que eu vou continuar com um jogo de FPS Sim, eu estou trazendo vários vídeos para compensar vocês o período que eu fiquei sem vídeos, certo? E eu espero que vocês estejam acompanhando e aquele tal negócio, teve dúvida responde Então o que a gente vai fazer hoje? Para quem acompanhou os vídeos de modelagem em Blender, eu fiz uma arminha em 3D, certo? E hoje eu vou colocar ela no jogo, tudo bem? A gente vai pegar e criar uma arma nova no jogo, certo? Utilizando aquela arma em 3D Para isso eu vou abrir minha arma aqui, que está aqui Opa, já mandei isso para o limbo É esse aqui, é esse aqui Beleza, vou abrir minha arma aqui Só um segundo aqui, eu acho que eu fiz alguma coisa errada com a imagem E ela não está linkada Beleza galera, coloquei minha imagem de novo na área de trabalho Que eu tinha removido de lá, por isso ficou esse magenta brutal aqui Por que fica esse magenta? Porque ele não achou a imagem, tá? Para consertar isso é muito simples Só vim aqui, abrir a imagem Que já está na minha desktop novamente, certo? Esse cara aqui Vou montar ele no modo edição E ele já coloca aqui para mim a imagem novamente, tá? Então essa aqui ficou a arminha, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar alguns objetos para que a gente possa animá-los, tá? Por exemplo, na hora do tiro Esse cara aqui, ó Se vocês pegarem Vou pegar aqui no modo de edição Esse cara aqui Ele vai fazer o movimento, né? Ele vai fazer tá Então eu vou separar alguns objetos aqui O gatilho, ele vai para trás e tal Além de ter que criar também um objeto Se você não acompanhou como eu criei essa arma Dá uma olhada lá no canal Tem os dois vídeos mostrando como eu fiz essa arma aqui Então é só você olhar lá que vai estar tudo certo, beleza? Bom, como que eu separo um objeto aqui? Então rapidamente eu já selecionei esse objeto Eu vou pegar mais esse objeto segurando o shift Ctrl L Para ele selecionar as partes Ctrl L, tá? Beleza? E dou um P Aí eu vou separar a seleção, tá? O gatilho é a mesma coisa Ctrl L P Certo? É... Deixa eu tirar esse mapa daqui Que ele não tem necessidade de aparecer Esticar isso aqui Vou nomear os objetos aqui Para mim ficar mais fácil, tá? Então Esse cara aqui, ó Vou nomear para Top Gun Né? A parte de cima da arma Esse cara aqui Que é o Cube Eu vou nomear para Body Gun Que é o corpo da arma Esse cara aqui Eu vou nomear como Trigger Certo? Então tá aí agora A minha arma Toda bonitinha Toda jeitosa, tá? Um outro detalhe também Que tem É o Paint de bala Tudo bem? O Paint de bala É esse negócio preto aqui Certo? Então eu vou modificar ele também Tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiro Eu vou pegar aqui, ó Dar um selecionar ele Tá? Shift H Ele vai esconder tudo Que não está selecionado Beleza? E Essa parte de cima Aqui, galera Eu vou fazer Umas modificações Nela, né? Primeiro Eu vou fazer Uma pequena extrusão Para frente Diminuir com a escala Assim E fazer Uma nova extrusão Porque isso aqui Vai ser o Paint Da nossa arma Tá? Bom Alt H Vai voltar A todos os outros caras Vamos ver se não está Atravessando nada Beleza? Para a gente conseguir fazer Com que esse cara aqui Seja Também Utilizado lá Na animação Tá? Então Ctrl L Peguei todo o Paint aqui Deixa eu só dar uma diminuída Ele na escala Z Para ele não Atravessar a arma Mais um pouquinho Aí só um segundo Texturizado Z É Primeiro S E depois Z E depois Z Volta para a textura Beleza? E vou apertar P Para separar esse cara também Tá? Esse cara aqui Vai ser o Munition Beleza? Então beleza Minha arma agora Está toda separada Está pronta Para ser exportada Para o jogo Tá? Vou deixar Essa nova versão Da arma Já separada Tudo para vocês Também Na descrição Então fique tranquilo Então fique tranquilo Se você não quiser Mexer no Blender A arma já vai estar aí Bater pronta para vocês Tudo bem? Ok Então Agora eu vou exportar Então file Export FBX Certo? Vou jogar ele na minha área de trabalho Depois eu vou posicionar no lugar correto Tá? E o que eu vou exportar? Eu vou exportar Não vou exportar nada vazio Que seria o O print que eu fiz Para Para modelar essa arma Tá? Nem a câmera Nem a lâmpada Nem o esqueleto Porque ele não tem Só a mesh Tá? Não vou incluir Nem as ações Nem Nada do tipo Nem aplicar nenhum modificador Beleza? Ok Então agora eu vou exportar Clico aqui em export Ele girou para mim Vou salvar aqui A minha arminha Então file Save Beleza? E já tenho a minha arma aqui Vamos abrir agora a unit Para eu conseguir colocar essa arma lá Tá? Então vou abrir a unit aqui Ele já vai abrir meu joguinho De FPS Vamos unit Está abrindo? Beleza Então está aqui A nossa conhecida Cube Gun A gente já fez uma pastinha aqui Lembra quando eu exportei essa cadeira? Vou até remover ela daqui Não tem necessidade dela ficar aqui E agora eu vou fazer outra pastinha Chamada Textures Para colocar a textura da arma Certo? Então Esse cara aqui Eu vou clicar E arrastar para dentro de texture Vocês podem copiar e colar também Mas eu acho mais fácil Clicar e arrastar lá E esse aqui Para a parte de FBX Tá? Bom Aí reparem Se Caso o seu material não reconhecer Vamos supor que estiver assim Seu material da arma Aqui Tem Gun E o material da arma não reconhecer Basta você fazer o que? Clicar em cima desse Desse cara E escolher a arma aqui Tá? Que ele já vai interpretar Tudo bem? A gente vai melhorar um pouquinho Esse material Tá? Eu vou fazer um esquema Primeiro eu vou mostrar para vocês Como é que vai ficar A escala Eu vou colocar como 01 Porque senão ela vai ficar muito pequena Tá? Então vou vir aqui E aplico Aí pronto Ela não está tão pequena assim Agora eu vou jogar ela dentro Da main camera Só para a gente visualizar Repare Ela tem algumas rotações Não legais aqui Eu vou aumentar Girar ele aqui Então por exemplo Acho que aqui é 90 Beleza? E aqui é menos 90 Ele vai vir E olhar para frente Ok Funcionou Tá? Aqui minha arma Ok Como que eu vou fazer Para girar essa arma? Tá? Então Eu vou criar um objeto Empty Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou duplicar Aqui o began Aqui ó Ctrl D Ctrl D duplica E vou escrever como pistol Ok? Que é pistola Certo? Se vocês repararem bem Dentro da mesh Vocês tem aqui ó O Todo o elemento Então no lugar dessa mesh aqui Eu vou colocar quem? No lugar desses caras aqui Eu vou colocar o gun Então dentro de mesh Tá? Todos esses cubos aqui Que faziam parte da cube gun Eu vou remover Certo? A parte de munição Também vou remover Porque a gente já tem A nossa munição Dentro da nossa gun Que é Aqui ó Certo? Já tem a nossa munição O cano O cano É a orientação Que a gente já deixou pronta Então Ao invés de deixar ele ali Eu simplesmente vou falar Para ele não aparecer Então esse mesh render Eu vou desativar Porque ele não vai aparecer Tá? Vocês estão meio confusos Porque eu acho que Esse aqui está atrapalhando Eu vou desativar ela A cube gun normal E o cano Da minha pistola Que está aqui Ele é um quadrado É um cubo Certo? Eu vou pegar Esse cano aqui E vou desativar O mesh render Para que? Para ele não aparecer Mas ele ainda continua Na cena Tá? Só para a gente ter a orientação O fogo Eu vou colocar Deixar o mesmo Tá? Então o fogo Para deixar o mesmo E A gun aqui Eu vou fazer umas alterações Para ela ficar Mais ou menos Na posição que a gente quer Né? Então clica aqui Para Ok Só mais ou menos O cano Da arma Porque é dali Que sai o tiro Né? Ok Então se a gente olhar Aqui Ativar novamente A minha cube gun Ela está mais ou menos Do mesmo lado Ela está um pouquinho Para lá Só Vou pegar aqui Aí Ok Estou usando a cube gun Porque a gente já Deixou ela no jeito Né? Por isso que eu Estou usando ela Tá? Ok Agora Eu posso pegar A minha cube gun Né? E vou Vou aplicar ela Aqui no lugar dela Porque caso a gente Perca alguma coisa Ela vem prontinha Então aqui o big gun Weapons Aqui o big gun Tá? No lugar dessa aqui o big gun Eu vou ter aquela ali Tá? Então está a minha cube gun aqui E agora eu tenho também Quem? O pistol Certo? São duas armas Diferentes Tá? Então aqui o big gun E a pistol Ok Aqui o big gun Eu vou remover Tudo bem? Ok Removi Paulo Você vai dar pau? Com certeza vai dar pau A gente está removendo Algumas coisas aqui Mas a gente vai corrigir Isso no código Sem problemas Tá? O que mais? Reparem A minha arma Você está vendo que ela Está muito opaca Vamos deixar um efeito De metal nela Para isso galera A gente vai trabalhar Com o material dela Tá? Então o material dela Está aqui Se vier em FBX O material dela Está aqui Eu vou colocar Um material específico Aqui Deixa eu diminuir Isso aqui Que é o Só um segundo Bump Expectular Tá? E o que o bump Expectular faz? Ele vai criar Esse efeito de metal Só que dá para melhorar Ele ainda Porque dá para colocar Duas texturas Uma textura é a base Que é a cor da arma Mesmo E a outra textura É o bump O bump galera Simula relevo Tá? Não significa Que ele vai fazer relevo Mas ele simula Um determinado relevo Então eu vou pegar Essa mesma imagem aqui Tá? Duplicar ela Colocar GAN Normal Normal É o tipo de coisa Que a gente utiliza Para Quando a gente quer fazer Um bump Tá? Então por isso Que eu estou nomeando Como normal E aí o tipo da textura Eu vou colocar Como normal map Certo? Apply Ó Ele ficou Bugado Para caramba Não é isso Eu tenho que desativar Esse create From gray scale Vamos ver se vai funcionar Beleza Agora vai funcionar Ficou do jeito que eu quero Repara que ele ficou meio azul Porque ele vai interpretar Onde está mais azul Mais escuro Ele vai dar relevo Onde está azul mais claro Ele não vai dar tanto relevo Então eu vou usar A mesma arma Para criar alguns relevos Da arma Que lembra Para quem assistiu Os vídeos lá Viu que eu falei Que eu ia tentar Fazer alguma coisa Com materiais Para tentar Dar algum efeito Bacana Então beleza Voltar aqui GAN Pá Está vendo que ele deixou Bem metalizada Aqui a arma Então eu posso mexer Nesse Xines Sei lá Como é que fala isso Que ele vai Se suaviza Um pouco Aqui O esquema Além disso Você pode mexer No Specular Color Que é a cor ali Que ele vai refletir Eu vou deixá-la Mais escura um pouco Para não refletir tanto E a cor Da arma em si Eu vou deixar Essa mesmo Está bonita Então a gente tem Um material bacana Aqui para a nossa arma Reparem Ela ficou bem mais Ajeitada Aqui no Glam Beleza É isso Paulo se eu der play Vai funcionar Vou dar play Que vocês vão ver Que vai dar um probleminha Funcionou Mas não funcionou Recarrega O muniche Não funciona Por que que funcionou Porque o pistol Aqui Ele tem o script Do CubeGun Behavior Mas tem algumas coisinhas Que a gente precisa Mexer ainda Tudo bem Então por exemplo O cano Já está certo A animação De Recarregar Vamos lá Mission Reload A minha arma Aqui A gente vai pegar Galera Vai duplicar Esse script Aqui Porque não é Esse script Que eu quero Eu vou pegar Aqui Dar um Ctrl D Certo Vou colocar Aqui Pistol Pistol Behavior Vou copiar Esse nome Porque ele também Tem que ser o nome Da classe Como eu já havia Explicado para vocês Que tem muita gente Que teve esse problema Então abre aí Filho Aí Vai compilar Pronto Não tenho mais Nenhum erro Ok No lugar De CubeGun Behavior Eu vou colocar aqui Pistol Behavior E ele já linkou Tudo que precisava Linkar aqui Então O Bullet Provavelmente vai ter que fazer Uma bala nova Porque ela está soltando cubos Reload A animação de reload E tal Beleza Na animação de reload Desse cara Eu vou duplicar ela também Reload Pistol Tudo bem Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero Configurar para que ele use O pente certo da arma Não o pente errado Porque antes ele tinha um pente Agora ele tem outro Então eu vou selecionar aqui Quem que tem essa animação? Esse cara não precisa de animação Eu vou remover esse componente A mesh Que tem a animação aqui Vou selecionar aqui Reload Na verdade Eu vou pegar aqui E adicionar o Reload Pistol Certo? Esse Reload Pistol aqui É o que vai fazer A animação De ele ficar recarregado A diferença É que ele vai subir aqui Né? E antes ele soltava um pente Agora ele não está soltando mais Certo? Então eu vou pegar A Reload Pistol aqui Tá? Na Reload Pistol Eu vou deixar acionado Esse cara aqui Beleza? E Nesse cara aqui Eu vou selecionar O munition Que antes ele não tinha Agora ele tem Esse munition Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui Certo? Mais ou menos aqui Vou criar um ponto No Transformer Aqui Transformer Beleza? Depois que eu criei Esse ponto no Transformer Eu vim aqui pra cá Criar mais um ponto No Transformer Aqui Certo? Só que dessa vez Eu vou pegar esse cara E descer ele E Mais um ponto Eu vou fazer Esse cara subir Novamente Certo? Então é assim Que ele vai recarregar Ok Tá feita a animação E agora No 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 meu Pistol Aqui Ele tava chamando Reload Eu vou chamar Reload Pistol No lugar de Reload O Fire pode ser o mesmo Que a animação É a mesma Tá? Vamos ver aqui Se tá faltando alguma coisa Acho que não Opa Temos problemas Tá? Agora sim Ele vai ter problemas Por quê? Porque como eu troquei Aqui o Pistol Behavior Antes eu tinha o Cube Gun Behavior Agora tem o Pistol Behavior E o meu script Aqui Do Player Tá chamando O A Current Gun E a Current Gun É do tipo Cube Gun Behavior Tá? E eu vou colocar Trocar o tipo dela Pra Weapon Base Tá? E a hora dele procurar Eu não vou procurar mais Pro Cube Gun Behavior Eu vou procurar Pro Weapon Base E aí Provavelmente agora Ele vai arrumar Olha lá Tá tirando Minha arma Tá bem Ruizinha Tem que alterar Talvez A animação Então O que acontece Que ele tá tão torto Assim É porque a minha Meche Né? Ou a minha arma Que ela tá muito De um lado só Vou colocar Mais pra cá Aí Recarregou Só um ajuste Que vocês vão fazer Né? Ok Bom é isso galera É Pra esse vídeo É só Tá galera Espero que vocês Tenham gostado Aí Agora vocês Têm uma arminha Pra vocês Não ficarem Tão decepcionados Né? Acho que o último detalhe Que eu gostaria de fazer É baixar um som de arma Bacana Então eu vou procurar Um som de arma aqui E pra trocar E já volto Beleza Já salvei aqui Um som Né? Então ó Vocês tem aqui Agora o pistol shot É um som diferente Né? E vamos anexar agora Na arminha aqui Né? Então antes eu tinha O QB gun shot E eu vou colocar o pistol shot O reload pode ser o mesmo Acho que não vai ter problema Né? E agora Dá mais Power A arminha Né? Eu amentei a velocidade Da minha bala Então ela tá Tá indo longe Você vê rapidamente O pontinho Mas Ela tá indo bem longe Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou nessa Falou Um abraço E até o próximo vídeo Fui E E...